Com a vinda dos imigrantes ao município de Áurea, desde 1906, duas pátrias se uniram, a Polônia e o Brasil. O roteiro turístico Caminhos Poloneses conta com duas trilhas que resgatam a história dos imigrantes. Um pouquinho da Polônia no Rio Grande do Sul. Assim podemos denominar Áurea, município localizado na região do Alto Uruguai. Aqui mais de 90% da população é de etnia polonesa. O roteiro turístico Caminhos Poloneses reúne história e belas paisagens. As trilhas que são parte do roteiro refazem os caminhos feitos pelos imigrantes quando aqui chegaram. No passeio de hoje, vamos visitar algumas das 17 propriedades que integram o roteiro. Os visitantes podem conhecer um pouco da cultura polonesa, da gastronomia, do artesanato e da religiosidade dos descendentes de poloneses. O passeio começa pela paróquia Nossa Senhora do Monte Claro, onde os religiosos relatam a história da padroeira do município e repetem um ritual secular, com pão e sal, que significa abundância e felicidade. O roteiro proporciona aos visitantes vivenciar um pouco das memórias que ligam os descendentes à Polônia. Na propriedade de Dionísio e Marlene Iacov, os grupos são recepcionados com um belíssimo café colonial. Mesa farta, com muitos produtos elaborados pelos próprios moradores, a partir de receitas caseiras e tradicionais. Não é de dar água na boca? Ficamos apaixonados de relembrar a iguaria polonesa, os pratos típicos poloneses que a gente na antiguidade tinha, como o pão de milho, o chá de erva, a herbata, o pão de milho com banha, que era uma iguaria que a gente apreciava muito, e tantos e tantos pratos poloneses, principalmente por serem feitos na casa dos nossos agricultores, feitos pelas pessoas. Um café desses é fantástico a gente participar. Parabéns a todas as pessoas que prepararam, parabéns a todos da trilha polonesa, que hoje estamos participando com muita alegria, e degustar um café desses não é todo dia. Então, parabéns a todos que participaram. Dá um pouquinho de saudade da infância? Meu Deus do céu, lembrar o pão com banha, o pão com quisca, o pão com salame, com queijo, é fantástico. E a herbata hoje, então, até emociona a gente tomar o chá de erva, que é a nossa herbata, que a gente sempre na antiguidade tinha no dia a dia das nossas famílias. Além da farta, a gastronomia, a beleza da propriedade também conquista os turistas. O casal Claro e Otília gostou tanto da visita, que estão fazendo o roteiro pela segunda vez. Gostei muito, pois lembra os tempos de criança, a gente é polonês mesmo, e gostei muito, estamos preparando a terceira visita de novo, gostando muito. O senhor Claro, o que o senhor está achando aqui desse café? Está bom, não falta nada, tem de tudo. Na propriedade seguinte, somos recebidos pelo casal Leopoldo e Ivete. Aqui a biodiversidade seduz os visitantes. O capricho nos jardins e o cuidado com o horto de plantas medicinais e aromáticas fazem parte dos atrativos da propriedade. Algumas ervas ativam a curiosidade dos visitantes. Esse aqui é um dos patinhos, um dos enfeites aqui na propriedade da dona Ivete, que tem chamado bastante a atenção dos visitantes. Então ela vai nos explicar o porquê e como é feito também. Isso é um porrungo, que ele cresce, o normal dele é assim, cresce. Daí eu só pintei ele e fiz o biquinho com durapox ou com massa de biscuit, e ele saiu no formato de um patinho. E se ele cresce numa árvore, ele fica com o pescoço reto, e se ele fica no chão, ele fica com o pescocinho torto. E ele é natural esse aqui, é um porrungo. Outra atração na propriedade é o Bosque do Monjolo, onde o casal faz a moagem da erva mate e do milho. Tudo de maneira artesanal. A água aqui dá o compasso do trabalho. Em poucos minutos, os turistas ainda podem receber orientações sobre como funciona um secador solar e aprender como fazer vassoura. E vai vindo. Quando chegou o final, aperta bem, aí fica um preguinho e dá uma volta aqui, pega e fecha, tipo um nó, depois já está pronto a vassoura. Mais uma pausa. Agora para o almoço com a família Petkovic. Pratos típicos da culinária polonesa são servidos aos visitantes. E a diversão? Ah, essa também é garantida, com muita música, alegria e tradição. O roteiro segue até a propriedade Henrique e Amália Aieski. Aqui os visitantes recebem informações sobre plantas, objetos representativos da cultura polonesa e trajes típicos. E ainda desfrutam de uma paisagem encantadora. É um ovo polonês que se chama pisanki. O trigo simboliza a prosperidade, a fartura, as folhas simbolizam o crescimento, as flores, o amor, a caridade, a humanidade, a beleza, as cintas que circulam ao ovo, a eternidade. E a cor branca representa a pureza. O roteiro turístico Caminhos Poloneses encerra na propriedade Sítio dos Bambus. O casal Otávio e Maria Trinzinski acolhem os visitantes para a festa do Guiniscó, que significa festa do fogo ou fogaréu, como os moradores se referem. E no final do roteiro, os turistas assam linguiça na taquara e aproveitam a tradicional cachaçinha armazenada no gelo. Os poloneses tomavam a cachaça congelada. E como possuem bastante neve, que é um clima muito frio. Qual a importância do turismo rural aqui para o município de Áurea? Acho que a importância é muito grande, porque resgata um pouquinho da história dos poloneses no município. Sabemos que a Áurea é 93% de poloneses, e com isso está desgastando, está trazendo tudo aquilo que veio da Polônia para o Brasil. E a Áurea se destaca com os caminhos poloneses aí, dessa forma, mostrando aquilo que é importante para o município. Dessa forma, estamos divulgando, estamos levando um pouquinho da cultura polonesa ao conhecimento do pessoal do mundo inteiro. Então, isso se faz muito importante porque está divulgando o nosso município. Os caminhos poloneses têm duas rotas. Também os dois recebem de domingo a domingo. O agendamento, as maiores informações podem ser com a Imater ou com as presidentes dos grupos por agendamento. O que levou o pessoal aqui a formar esses grupos, a mostrar o trabalho que tem nas propriedades? A Imater trabalha com essas famílias há muitos anos. E a gente viu assim, por Áurea ser capital polonesa dos brasileiros, e essas famílias, elas já têm a cultura, já está com elas mesmo. Então, a gente viu assim, que elas têm muito a trabalhar isso aí e a buscar uma venda dos seus produtos e vender o que elas têm de mais de precioso, que é a própria cultura mesmo. Então, a gente assim, dentro do turismo rural, a gente buscou um lixo de mercado nisso aí. E que muitas pessoas podem vir conhecer Áurea e vir conhecer também a cultura polonesa através dessas famílias. E elas são as pessoas que gostam de mostrar suas propriedades, então também por que não agregar valor econômico para essas propriedades? A agricultura familiar, hoje ela tem que se reestruturar e buscar alternativas. E para encerrar o passeio, os visitantes não abrem mão de um brinde à saúde. VIVA NA ZDROVIE!